A Apple revelou os novos smartwatches, são eles o Apple Watch 9 e o Apple Watch Ultra 2. Não posso dizer que eles estão carregados de novidades, mas tem alguns pontos que devemos salientar e é exatamente sobre isso que eu vou falar neste vídeo. O Apple Watch Series 9 é um dos equipamentos mais populares, sem dúvida, e continua a dominar o mercado. E neste caso, uma das características principais, vou-te já salientar, está relacionada com o controle de gestos. Vai permitir que os utilizadores controlem o próprio equipamento, utilizando o indicador no polgar e isto, na verdade, vais poder fazer uma seleção, uma navegação do próprio relógio GPS, sem utilizares a outra mão. Portanto, apenas tudo no pulso onde ele está. Eu diria que esta funcionalidade tem muito para evoluir. Certamente, outras aplicações que a Apple depois vai fazer a atualização, vais poder utilizar em outros registros e sem dúvida que outras marcas vão passar a utilizar este tipo de tecnologia. Depois vamos ter um novo processador e aqui vais poder fazer todas as ações de forma mais rápida. Não é que eu propriamente tivesse algum problema com fluidez, com modelos passados que eu já testei, mas neste em particular ele vai ser mais rápido de 30%. Portanto, algo bastante positivo, vai garantir que tens uma ótima experiência de utilização. E agora vamos falar sobre a bateria. Sem dúvida que este é sempre um ponto que acabamos por mencionar mais, pois a autonomia nunca é sempre aquela que pretendemos. E aqui não é exceção. Estamos a falar de algo entre as 18 e as 24 horas. Portanto, praticamente um dia. E depende da gestão que estás a fazer. Claro que se fizeste uma utilização muito intensa. Se fizeste exercício também. Claro que vai aguentar muito menos. Portanto, mas é isto que tu vais contar. Tem o teu carregador por perto, depois vais precisar dele. Os sensores foram melhorados e aqui é importante salientar que quem utiliza o assistente virtual vai notar que existe aqui uma precisão superior. Até 25% segundo o que a marca indica. Portanto, se é isso o teu caso e que tu fazes a ligação com vários equipamentos em casa, vais notar aqui umas melhorias. E depois, para aqueles que é muito importante o modo de saúde, vais poder fazer algumas perguntas que estão relacionadas com a tua saúde. Neste momento, esta funcionalidade está apenas disponível em inglês, mas certamente no futuro estará disponível noutros idiomas. Neste caso, o que é que tu deves contar? Claro que tens a possibilidade de verificar os teus batimentos cardíacos, a informação relacionada com a tua saúde, incluindo fazer um SCG, se fizer sentido. Mas aqui tu podes interagir um pouco mais, ou seja, fazer aqui algumas questões e eu diria que estamos a caminhar para ter praticamente sempre toda a informação necessária sobre a nossa saúde e até fazer aqui alguma antecipação sempre no nosso pulso. E agora vamos passar para o Watch Ultra 2, que na verdade é uma solução com um pouco de mais autonomia, mais resistente e com algumas funcionalidades mais avançadas. Eu diria que esta opção, para além de servir para aquelas pessoas que gostam mais da estética, porque é ligeiramente diferente, mas para aquelas que estão mais focadas no exercício, até de mais impacto, esta acaba por ser uma opção bastante relevante. E a primeira novidade está relacionada com o processador, que vai partilhar com o da série 9. Neste caso vais ter um processador mais rápido, é isso que vais conseguir obter neste equipamento. O display está mais brilhante e neste caso dá muito jeito para quando estás a fazer algum exercício outdoor, em plena luz do dia, precisas de verificar a informação. Portanto, é exatamente onde vais notar a grande diferença aí. Depois tens uma lanterna incorporada, algo semelhante como já existe na gama Fenix da Garmin. Neste caso vai servir para iluminar uma zona onde vais precisar de uma luz superior, ou então para SOS caso seja necessário. Uma novidade, comparativamente com o modelo anterior, é que vais ter novas watch faces adaptadas, e o sensor que vai ativar o modo noturno está mais preciso, por assim dizer. Neste momento ele consegue aqui adaptar como é que está o dia, como é que está o ambiente à tua volta, e adaptar a informação que está a partilhar contigo, garantindo que tens de uma forma clara tudo aquilo que precisas saber. Eu acho que isto aqui pode fazer sentido para quem faz trails, está em determinadas zonas onde precisa de obter uma informação, com um nível de talho superior, e isto vai ajudar bastante. Como estás a ver, estes dois equipamentos têm aqui algumas novidades, mas não posso dizer que é algo incrivelmente revolucionário. Claro que posso salientar o facto do Series 9 oferecer este controle por gestos, que neste caso tem aqui um desempenho superior, e que tem aqui algumas capacidades que sem dúvida, quando forem mais exploradas, vai nos permitir mudar completamente a forma como navegamos nestes equipamentos, e neste caso o Ultra 2, que se destaca não só pela luminosidade, pela questão das watch faces e também da lanterna. Agora, se me perguntas, comparativamente com as versões passadas, há aqui uma grande diferença? Claro que eu tenho de dizer que não existe propriamente aqui algo esmagador que devo a dizer, eu preciso realmente destes modelos, não tinha nada assim nas versões passadas. Portanto, mas isso obviamente fica ao critério de cada pessoa, e para verificar o que é que faz mais sentido. Mas uma coisa é certa, é necessário fazer uma análise detalhada de cada equipamento, para te dar uma informação depois mais precisa. E é exatamente isso que eu vou fazer, portanto o meu convite desde já é que vais acompanhando tudo aquilo que eu faço aqui no canal, pois em breve vou lançar estes dois equipamentos, e vais ter aqui todos os dados mais detalhados. Espero de algum modo eu ter ajudado, já sabes, passa no Instagram, é lá que eu partilho um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, e neste canal, todas as semanas, novos vídeos, espero encontrar-te por aí. Até lá, bons treinos, até ao próximo vídeo.